As escolas, os professores e alunos que estão chegando a índices e os nossos indicativos melhorados graças a soma de esforços, é interessante a gente sempre lembrar que como aqui no SIN, o seminário de integração e de motivação que tivemos hoje é sinal de que a gente está preocupado em valorizar os nossos profissionais de educação como um todo, em todos os setores, haja vista que a integração, veja só vocês, que a integração constitui a incorporação dos indivíduos no mesmo grupo, fazer parte do conjunto e isso se dá por um estímulo que a gente tem que fazer e nós estávamos falando em integração e motivação, cuidado para a gente não confundir motivação com estímulo, estímulo se dá através da secretaria, através das nossas coordenações, através das nossas estruturas, mas a motivação ela vem de dentro do motor interno que cada um de nós temos e por isso a gente fica muito grato quando tem aqui pessoas que estão motivadas, mas estimulados por seus gestores, pelo prefeito, pelo governador que está acima, institucionalmente falando, das organizações, para promover uma educação de qualidade. E nós falávamos disso tudo quando eu me lembrei da palavra que nós temos que andar sempre juntos também, que é a sintonia. A sintonia é uma palavra que está atrelada também à sinergia e também à simpatia. A sinergia é o esforço comum, é todo mundo fazendo força juntos, mas se não tiver a sintonia, se não tiver a simpatia que é aquela relação harmoniosa, respeitosa entre as pessoas daquele conjunto, daquele time, você vai fazer esforços separados e não ao esforço comum. O esforço é junto, com o mesmo fim, com o bem comum, porque se fazer esforços diversos, vai haver fragmentação desse esforço, se não chega aos nossos objetivos e nós não atingimos as nossas metas. Por isso, eu estou aqui para agradecer a gentileza do convite também, mas para parabenizar a todos que chegaram até aqui e que tiveram os seus índices aprovados, vão ser premiados daqui a pouco, através da coordenação aqui do evento. E dizer, Ana Célia, para você, que é uma pessoa que sempre brigou, e o nome é brigar mesmo, diga-se de passagem, por mais que se faça o esforço redobrado, que se pense na educação dia e noite, como você faz, sempre tem forças contrárias para desestimular, ou melhor, tentar tirar você do foco, coisa que você nunca arredou o pé e nunca fraquejou. E por isso, eu aqui falo e homenageio você, que está completando quatro anos já, no final deste ano, a frente da Secretaria da Educação com muita honra e tem dado esse estímulo à educação e as pessoas se sentindo cada vez mais motivadas e integradas à educação de Caxias. Por mais que a gente se esforce, eu estava vendo o Silvio Santos, veja só, o Silvio Santos, que é um leigo, ele dizendo que o prefeito, a Secretaria da Educação, ela sai para desenrolar dez coisas, tomar dez decisões durante o dia, ela vai acertar oito e vai errar apenas duas. Mas a imprensa, principalmente as forças contrárias, não vão ligar para as oito coisas que você acertou, apenas vão focar nas duas, coisas que você deixou, aliás, de forma equivocada, tomar decisões muitas das vezes erradas. E por isso mesmo, quem tem um motivo como você tem de a cada dia pensar na educação como bem maior, que nós temos um grande patrimônio que nós temos hoje na nossa cidade, é motivo de muito orgulho para mim, que sou seu amigo particular. Por isso, Ana, quero lhe dizer que eu torço, faço aqui votos, que por mais quatro anos você esteja lutando à frente da educação, carregando aí as nossas lideranças institucionais, os nossos gestores, pelos quais você tem muita simpatia e vice-versa, viu? Diga-se de passagem, isso aqui eu não estou jogando flores de graça, porque eu sei que cada um de vocês que estão aqui concordam comigo nesse momento. E eu, Ana, sério, em particular, estarei também do seu lado, posso ter certeza com isso, com relação a isso, lutando pela educação mesmo, porque eu tenho do meu lado uma grande pessoa, uma pessoa muito importante na minha vida, que é a professora Marlete, gestora também da educação. Aliás, para encerrar minhas palavras, doutor Jamerson, gostaria de enfatizar, quebrando um pouco do protocolo, não sei se eu estou a estender o meu tempo, minha querida, mas dizer, hoje também é um dia especial para mim, por isso que eu vim, inclusive, até me arrependi, Ana, porque eu estou para morrer de calor. Eu vim de blazer, eu achando que era ali, que eu estava mais fresco, né? Era aqui. Hoje eu estou fazendo 27 anos de casado. Quando eu... Fica em pé, Marlete. Para quem não te conhece, te conhecer a mulher vereadora do Sargento Moisés, você está belíssima como a vinte... Vinte e sete anos agora, vinte e seis, desculpa, vinte e seis anos. Mas juntos nós estamos há quase trinta, viu? Quando eu cheguei, Ana, assim como você, quando conheceu o Orisvaldo, você já estava casada com a educação e a Marlete também. Ela já está no seu segundo casamento, que sou eu. O primeiro é a educação. E nós constituímos uma família belíssima, daqui a pouco eu vou levá-la para jantar. Entendam bem. Jantar com ela. Era um dia especial. Eu fiz essa parte aqui apenas para homenagear uma professora também, que há mais de vinte e seis anos, que nós estamos há vinte e seis, mas você já era professora há mais de vinte e seis anos, e está na labuta diária com a educação. E eu convivo com isso todos os dias. Me preocupo igualmente com o desenvolvimento da educação por conta disso também. É uma grande incentivadora para mim nesse aspecto. Por isso, me congratulo, agradeço e homenageio, e parabenizo a todos que vão ser premiados aqui, e as demais pessoas que vão se esforçar para o ano que vem, que eu com certeza vou continuar essa premiação, ano, viu? Se depender de você, sim, de mim também, viu? Muito obrigado, boa noite, que Deus os abençoe. Obrigado. Obrigado.